Somos três pererecas, apecas, somos todas muito levadas a breca Nosso mundo é criança, somos todas esperança, venham aprender a nossa balda Três pulinhos pra frente, dois pulinhos pra trás, mãozinha na cintura, rebolar é bom demais Agacha, levanta, um pulo bem dado, quem pular mais alto vai ganhar um namorado Três pulinhos pra frente, dois pulinhos pra trás, mãozinha na cintura, rebolar é bom demais Agacha, levanta, um pulo bem dado, quem pular mais alto vai ganhar um namorado Somos três pererecas, apecas, somos todas muito levadas a breca Nosso mundo é criança, somos todas esperança, venham aprender a nossa balda Três pulinhos pra frente, dois pulinhos pra trás, mãozinha na cintura, rebolar é bom demais Agacha, levanta, um pulo bem dado, quem pular mais alto vai ganhar um namorado Três pulinhos pra frente, dois pulinhos pra trás, mãozinha na cintura, rebolar é bom demais Agacha, levanta, um pulo bem dado, quem pular mais alto vai ganhar um namorado Agacha, levanta, um pulo bem dado, quem pular mais alto vai ganhar um namorado